Deus no livro de Atos, vocês se lembram qual é o capítulo? Atos capítulo 1, versículo 8 Por gentileza, que você não chegou aqui por acaso Nós oramos por você hoje Nós tivemos hoje um grupo de aproximadamente 10 pessoas jejuando E orando a cada hora, orando por você Orando por tudo que está acontecendo aqui nessa semana Orando pela santa ceia que vamos ter na sexta-feira à noite Orando pelo seminário sábado, é o mais importante Sábado, você sabe que horas vai ser o culto sábado? 8 horas O culto sábado vai ser 5 e meia da manhã Aonde? Na sua casa Você vai acordar 5 e meia, vai ter seu encontro com Deus E às 8 horas vamos estar aqui E aí nós vamos estar até meio dia Meio dia nós paramos as atividades Nós vamos dar um intervalo de uma hora e meia Para almoçarmos Estamos fazendo o desafio de um almoço de frutas Aqueles que quiserem trazer o seu pãozinho integral Ou alguma comida, mas não tem problema Mas a igreja vai estar servindo frutas para nós Nós vamos estar aqui até 1 e meia Em 1 e meia da tarde Nós recomeçamos as atividades E vamos aí intensificar a parte do seminário Na tarde, os 4 seminários que o pastor mencionou Então estamos orando todo dia por isso Sábado é o mais importante E não esqueça do que falamos no início da semana Que você está proibido de morrer, adoecer ou viajar até Sábado Sábado você tem um compromisso importante conosco aqui Eu vejo o pastor Jurendinho um homem de Deus É aquilo que ele fala Eu entendo que tem que fazer caso Eu creio que antes de fazer propostas Esse homem, ele deve orar Ele é um homem de Deus Ele propõe as famílias Que tem condições Que de repente fazendo aí um ajustejinho Trazer uma Uma cesta, né? Assim como essa que está aqui na frente E ele estava falando ali O seu homem de Deus está falando Então deve fazer caso Então você nos lembra amanhã Vamos fazer as contas e vamos no supermercado Nós vamos entrar no esquema Vamos trazer também uma Assim, uma cestinha Para abençoar as famílias A gente tem pessoas mais necessitadas que nós E Deus nos dá a possibilidade De abençoar essas pessoas, amém? Amém Ele falou também sobre trazer uma oferta De gratidão pela semana Veja, eu sou mais abençoado aqui essa semana Eu quero agradecer os irmãos Que se aproximam de mim Que dizem que estou grande com você, pastor Os irmãos aqui, eu tenho percebido Eu não conhecia Minas Gerais Faz poucos meses que nós chegamos aqui em Minas Gerais Nós estamos vindo do Paraguai Não somos Paraguai Como a maioria de vocês sabem Nós somos cearenses Mas tivemos Eu com a minha família A minha filha E tivemos trabalhando Um tempo fora do Brasil E a gente percebeu Que o mineiro é muito carinhoso E eu tenho recebido o carinho aqui De muitas pessoas E os irmãos se aproximam Para nos abraçar Para orar E eu sou o mais abençoado aqui E agora o pastor diz Que a gente tem que preparar Uma oferta de gratidão Então nós vamos fazer as contas E vamos preparar Uma oferta de gratidão Para nós entregarmos sábado Porque Deus tem sido Tão bondoso Conosco Temos dado saúde Temos protegido Eu tenho vindo aí E as vezes quando a gente vem para cá A gente vê acidente de carro E a gente está aqui Três vezes por dia Eu até falei para a irmã Eu acho que eu vou trazer a caminha E já ficar aqui direto Nós estamos começando O dia cinco e meia da manhã Aqui na igreja E um lindo grupo de pessoas Estão vindo Uma hora de tarde também E agora à noite Então a gente vem para agradecer a Deus Amém? Amém O pastor pensa Ele sonha grande Os homens de Deus Eles pensam grande E o pastor Diz o pastor Vamos transformar essa igreja Em a igreja mais bonita De Minas Gerais Ele diz Pastor Então eu estou precisando Para começar a reforma Eu estou calculando Os trezentos mil reais E a tesoureira disse Onde para mim Pastor Nós já arrecadamos Essa semana Mil reais Então volta Só o R$ 299 mil Amém? Aperte E Deus vai enviar os recursos O que Deus quer fazer? Ele está apenas buscando Homens e mulheres Que Ele possa confiar Esses recursos Ele quer mandar dinheiro Para nós Você sabia? Mas alguns não podem Receber muito dinheiro Porque se receber Vão perder a salvação Então Deus está buscando Homens e mulheres Que sejam mordomos Que Ele possa confiar recursos Para que sejam os canais de bênção E esses recursos Cheguem à sua igreja Para cumprir a missão Amém? Vamos orar? Nós vamos estudar hoje O Rio da Vida 2 Vamos abrir a pílula No livro de Ezequiel No capítulo 47 Vamos fazer uma oração Grande Deus Te agradecemos Por essa semana Por essa semana De enriquecimento espiritual Estamos orando Pelo Espírito Santo Que Ele venha Como chuva ser hoje Em nossa vida pessoal E também de forma coletiva Sobre a Tua igreja Estamos orando Pelo seminário Sábado Vai ser o mais importante E a finalização E a finalização da semana Senhor O Senhor tem sonhos Sonhos para esta igreja Eu creio Senhor Nós queremos Que os 40 dias Mais felizes Da história Dessa igreja Serão os 40 dias Depois de sábado Então prepara Nosso coração Para vir aqui E passar um sábado Diferente E sair daqui Para escrever Uma nova história Em nossa intimidade Contigo Queremos pedir Pela Santa Ceia Na sexta-feira à noite Prepara nosso coração E que essa Santa Ceia Possa marcar um antes E um depois Na história Dessa igreja Estamos orando também Senhor Porque sábado Queremos terminar Com a cerimônia Mais importante Que é a cerimônia De casamento De pecadores Com Jesus Já temos Algumas pessoas Que já decidiram Por este casamento Mas eu sei Que existem Mais pessoas aqui Que precisam Tomar essa decisão Que tu convença Essas pessoas Que tu prepare Essas pessoas E que sábado Tenhamos alegria De terminar Nosso encontro Com a linda Festa do batismo Nós oramos também Pela reforma Dessa igreja Senhor O Senhor é o dono Da prata E o dono do ouro Envia os recursos Parece muito dinheiro Para nós Mas para ti Não representa nada Então move as pessoas Os corações Envia os recursos Abre as janelas Do céu E nos dá alegria De sermos Os canais Os instrumentos Pelos quais Faremos deste templo O mais lindo Templo De Minas Gerais Que ele possa Refletir o amor E o carinho Que temos Pelo Deus Que nós adoramos E agora Vamos estudar A tua palavra Nós queremos Ouvir a tua voz Que fale Deus E se cale o homem É o nosso pedido Em nome de Jesus Amém Ontem nós estivemos lendo Ezequiel capítulo 47 Versículo 1 a 12 Nós fizemos uma introdução Ao que está aí E hoje vamos fazer Uma breve recapitulação O que está no capítulo 47 De Ezequiel versículo 1 a 12 É uma visão Que o profeta teve Os elementos de uma visão Eles são representativos Simbólicos Na visão Deus tomou o seu profeta E levou-o diante Do altar do santuário E ele viu ali o santuário Ele viu o altar E lá do altar do santuário Ele percebeu Que saia Uma pequena quantidade De água Um pequeno córrego Esse córrego Que saia do altar do santuário Ele tinha uma trajetória Definida O seu objetivo Era chegar ao mar morto Mas ele tinha que passar Para o deserto Então esse córregozinho Que saiu do altar do santuário Ele vem passando Pelo deserto Com o objetivo É chegar ao mar morto Mas na visão Um homem se aproximou Do profeta E disse Mede mil cômodos E ele mediu E ele percebeu Que a água Alcançava onde? Os tornozelos E aí o homem disse Mede mil cômodos Outra vez E ele mediu E a água chegava onde? Na cintura E ele percebeu Que aquele córregozinho Que saia lá Do altar do santuário Que passava pelo deserto Estava crescendo Estava aumentando Isso fala da obra progressiva Do Espírito Santo Na vida do pecador E aí de repente Ele olhou E ele se deu conta Que aquele córrego Se transformou em um rio Um grande rio E esse rio Ele entra no mar morto E quando entra no mar morto O que que acontece? Acontece uma transformação Tudo que é salgado Se transforma doce Aonde tem a morte Entra a vida Então o mar morto Começa a produzir peixes Em grande abundância Amém? Amém Esse é um resumo De maneira simples Da visão E nós ontem falamos Que tínhamos uma Má notícia E uma boa notícia E vocês preferiram Que eu começasse Com a má notícia E nós falamos Da má notícia A má notícia Ela faz referência Ao mar morto O mar morto É uma representação Do coração do homem Que não está Debaixo do moveiro Do Espírito Santo De Deus Ele retrata E descreve A nossa condição Quando nascemos Nessa terra Nós pecamos Porque somos pecadores Ou somos pecadores Porque pecamos? Nós pecamos Porque somos Quem nasce do Brasil É brasileiro Do Japão É japonês E no mundo de pecado É o que? Nós pecamos Porque somos pecadores Nós nascemos Com uma natureza Separada de Deus Com um coração mal Com um coração Contaminado Pelo egoísmo E nessa história O nosso coração Ele é representado Pelo mar morto Essa é a má notícia Que nós todos Temos um mar morto Dentro de nós Nós temos um vírus Desgraçado Que se chama Egoísmo Que não tem nada a ver Com a natureza de Deus Porque a natureza de Deus É amor E o contrário do amor Se chama Egoísmo Mas nós falamos Que também havia Uma boa notícia Qual a boa notícia? Na visão Nós vimos Que existe um rio Esse rio Que sai lá Do altar Do santuário Ele representa O remédio De Deus Para o mar morto Do meu coração Então do trono Lá do altar Porque o altar Do santuário É uma representação Do trono de Deus Saindo do trono De Deus Deus envia O rio E o rio Tem um alvo específico Qual é o seu alvo? O objetivo do rio É chegar no mar morto Do teu coração É chegar no mar morto Do meu coração E a história E a história diz Que o rio É poderoso E onde entra O rio Tudo muda Quando o rio Entra Ele traz Transformação Amém? O rio é poderoso E nós vimos Ontem na Bíblia Que o rio Representa O Espírito Santo De Deus Ele é o poderoso rio Lá do céu Deus enviou O seu Espírito Com o propósito Alcançar Seu coração Esse Espírito Santo É Deus É Deus Onipotente Ele é Deus Todo Poderoso É o remédio De Deus Para curar Seu coração E para curar O meu Coração Amém? Amém Mas hoje Eu quero me deter Nesses versículos Aí Versículo 8 A 11 Está escrito Ele me disse Esta água flui Na direção Da região situada A leste E desce Até A Arabá Onde entram no mar Quando descem Água no mar A água ali Será o que? Saudáveis Por onde passar o rio Haverá todo tipo De animais E de peixes Porque essa água Flui Para lá E saneia A água salgada De modo Que onde o rio Fluir Tudo o que? Que declaração Extraordinária Presta atenção A parte final Que diz Aí ó Diz o que? Saneia a água salgada De modo Que onde o rio Fluir Tudo o que? Viverá Viverá Continua o texto Pescadores Estarão ao longo Do litoral Desde em Guedes Até em Eclainha Verá locais próprios Para estender as redes Os peixes Serão de muitos tipos Como os peixes Do mar grande Mas os charcos E os pântanos Não ficarão saneados Serão deixados Para o sal Muito bem Eu tirei a imagem Porque eu queria comentar Com vocês Existe uma parte Do capítulo 47 Que eu não gosto Existe um versículo Ali que se eu pudesse Eu tiraria Dessa história Eu arrancaria Esse texto Eu não gosto dele Mas ele está aí E ele não está Por acaso E nessa noite Eu gostaria De falar sobre ele É justamente O versículo 11 Aí diz Mas os charcos E os pântanos Não ficarão saneados Serão deixados Para o sal Deixados para o sal É deixados Para a morte Aqui está falando Que apesar Do poder Do rio Apesar Do propósito Do rio Houve uma parte Do mar morto Que o rio Não conseguiu Entrar Essa parte Ela se clausurou Se fechou Ela se fecha Completamente A influência Do rio E apesar De todo O poder Do rio Apesar Da intencionalidade Do propósito Do rio Existe uma parte Do mar morto Que ele não pode Entrar Ele não consegue Entrar E como ele não Pode entrar Então a vida A renovação E a instauração Que ele tem Para oferecer Não chegam A esta parte A profundidade Do que está aí É grande Essa noite Uma noite inteira Não seria suficiente Para que eu pudesse Explicar Tudo o que envolve E implica Esse texto Mas eu peço A Deus Que me ajude Para de forma Objetiva Ampliar um pouquinho A visão De vocês Para que nós Compreendamos Algumas implicações Importantes Do que está aí Para que nós Compreendamos melhor O que está aí Nós temos Que ir para Mateus Em Mateus No capítulo 12 Versículo 31 Jesus Cristo Ele faz Uma declaração E essa declaração Ela está intimamente Relacionada Com o que nós Acabamos de ler Lá em Ezequiel 47 É uma ampliação Da mesma mensagem E sobre essa mensagem Eu quero gastar O meu tempo Nesta noite Lá está escrito Assim Por esse motivo Eu lhes digo Todo o pecado E blasfêmia Serão perdoados Aos homens Mas a blasfêmia Contra o Espírito Não será Perdoada Quantos Já leram Esse texto Em algum momento No passado Levanta a mão Você já conhecia Esse texto No mundo cristão Esse não é um texto Desconhecido Esse é um texto Muito conhecido Agora eu quero fazer Uma outra pergunta Quando você lê esse texto Que sentimento Vem ao seu coração? É um sentimento De alegria? Qual é o primeiro Sentimento Que vem ao teu coração? Seja sincero Leia Comece a ler comigo Quando você começa A ler Preste atenção Quando começa A ler O que está ali Qual é o primeiro Sentimento Que vem ao teu coração? É de alegria? É de confiança? É de medo? É de preocupação? É de inquietação? Que sentimento Vem ao teu coração? Eu quero dizer Para você Nesta noite Que quando eu começo A ler esse texto Sabe qual é o primeiro Sentimento Que vem ao meu coração? É um sentimento De alegria É um sentimento De gozo Eu vou explicar Por que Um dia Tomando esse texto Eu olhei a Deus Eu disse Senhor me ajuda Entender Que motivação Está no teu coração? Porque Essas palavras Que estão aí Elas saíram Da boca de Jesus Mateus Ele escreveu Literalmente O que Jesus Falou Então O que estava Por detrás Do coração De Cristo Qual a motivação? O que motiva Jesus A abrir a boca E declarar Estas palavras? Qual a sua primeira Preocupação? Você não precisa Fazer uma faculdade De teologia Para entender A primeira Motivação De Cristo A motivação Principal De Cristo Quando ele Producia Essas palavras Está muito claro O texto diz assim Por esse motivo Eu lhes digo Todo pecado E blasfêmia Serão Perdoados Aos homens O que quer dizer isso? Você matou Alguém Deus perdoa Você roubou Deus perdoa Você cometeu Adultério Você praticou Um aborto O texto diz Todo pecado E blasfêmia Serão perdoados Aos homens O que é todo? A preocupação Primeira De Cristo É declarar Que nosso Deus É o Deus De perdão Amém? Amém O que motiva Seu coração É falar É falar Da graça E do amor De Deus E essa declaração Para mim É muito significativa Porque eu nasci Num mundo De pecados Eu nasci Pecador Eu sou um pastor Hoje Mas não nasci Pastor Eu tenho A minha história Eu tenho O meu passado E um dia Olhando para esse texto O Senhor Jesus Disse Todo pecado E uma fêmea Serão perdoados Aos homens Amém? Amém O meu Deus É um Deus De perdão Deus tem prazer Em perdoar Isso Deus Tem ensinado A cada dia Que Ele é um Deus De graça Ele é um Deus De amor E aquele que ama Perdoa No início Do meu ministério Eu tinha muitas igrejas E como eu tinha Muitas igrejas Eu comecei o ministério Em um distrito Onde As pessoas Eram muito simples Eram no interior Do Ceará E eu tinha uma carência Muito grande de líderes Então Todo sábado de manhã Eu pregava em duas igrejas Na escola Da escola Sabatina Eu pregava em uma igreja Aí eu saia E depois pregava em outra igreja Então Sábado de manhã Eu saí de uma igreja E fui pra outra pregar Só que na estrada No caminho Eu tive problema Então Eu me atrasei Quando eu cheguei No culto Os irmãozinhos Estavam todos com cara De misericórdia Já tinham cantado Quase a metade Do inávio Esperando o pastor E eu cheguei assim Me apressado Cheguei Aí eu peguei o microfone Mas o pastor chegou Eu estou aqui E aí eu peguei o microfone E já comecei a pregar E naquele dia Eu estudava um tema Relacionado ao perdão de Deus Que era justamente A história de Manassés Que pra mim No Antigo Testamento É uma das histórias Mais extraordinárias Que retrata a graça E o perdão de Deus E aí eu decidi pregar Sobre a história de Manassés Mas quando eu comecei a pregar Eu percebi Que havia Que era uma igreja pequena E quando eu estou pregando Eu estou observando as pessoas E aqui do lado esquerdo Havia um senhor Não era um senhor Era um jovem Ele não era membro da igreja Era um homem alto E ele tinha muitas tatuagens Do corpo E eu percebi Que quando eu estava pregando Ele estava muito conectado Ao meu sermão Só que todas as vezes Que eu olhava pra ele Ele desviava o olhar Ele estava muito atento Eu estava pregando aqui Quando eu olhava ele Fazia assim Olhava nos meus olhos Mas ele estava muito atento Eu sabia que ele estava atento E no final do sermão Eu fiz um apelo Eu perguntei Existe alguém aqui Que precisa do perdão de Deus Existe alguém Que nessa manhã Era um sábado Entendeu a mensagem Que é abrir seu coração Ao perdão de Deus Necessita do perdão É aquele homem que se levantou Ele se levantou E começou a chorar Mas ele chorava muito forte Assustou o grupo Todo mundo ficou assustado Todo mundo ficou olhando pra ele E ele olhou e disse Eu preciso do perdão de Deus Mas eu não creio Que Deus possa me perdoar E ele falou forte Que todos escutarem Eu disse Eu vou terminar aqui o sermão Quero conversar com você E aí terminou o sermão Então todos saíram E eu fiquei com ele E aí eu me aproximei dele E ele disse Você precisa do perdão de Deus Ele disse Sim, eu preciso Mas eu não creio Que Deus possa me perdoar E eu perguntei Por que não? Porque eu matei o pastor Como? Irmãos, eu me assustei Meus irmãos E aí eu vi uma história Que eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer Aquela história Ele disse Pastor, eu nasci na igreja Adventista E na adolescência Eu me envolvi Com algumas pessoas Que eu não deveria Ter me envolvido Eu fiz amizades E eu me Aí eu conheci a droga E todo mundo Todo mundo é um viciado Em droga E por causa da droga Eu saí de casa Eu vou na igreja E eu fui pra São Paulo E lá em São Paulo Um dia eu estava Em uma praça Era sete Mais ou menos Às sete da noite Eu estava usando drogas Em uma praça E aí em frente De uma igreja evangélica Parou um carro Era um homem de terra Não era claro Que eu pensei Deve ser o pastor E aí eu desci E roubar o carro dele E eu me aproximei Muito rapidamente Eu me aproximei Com uma arma Coloquei na cabeça dele E disse Passa o carro pra mim E cada homem Se assustou Ele disse Tá bem, tá bem Eu vou dar Eu vou dar E passa logo O final do carro Sai daí E ele moveu a mão Ele moveu a mão direita Então eu me assustei Eu disparei Disparei um tiro E de repente Quando eu disparei Eu me dei conta Que o que ele havia feito Quando ele movimentou a mão Era pra pegar uma bolívia Ele ia pegar a vida E ia sair do carro Então eu disparei um tiro Eu saí correndo Eu saí correndo Eu saí correndo Fugir Fugir Correndo E aquela noite Eu descobri Algumas coisas E o que está ruim Muito ruim Pode ficar pior A minha vida Era uma desgraça Mas naquela noite A desgraça ficou pior O pecado é terrível O que está muito ruim Por causa do pecado Pode ficar pior E ele disse que Ele começou a ter um sentimento Desculpa Muito grande Porque ele pensou Eu fui batizado Numa igreja Eu fui batizado Para um pastor E o que foi que eu fiz Talvez eu matei um pastor Talvez eu matei um pastor Em troca de que Eu não roubei o carro Eu não fiz nada E aí ele disse Que não dormiu Aquela noite E aí Um dia ele ficou Perambulando De um lado para o outro E quando ele conseguia dormir Ele tinha pesadelos Ele sonhava com aquele homem Então uma percepção Estava no seu coração Na sua cabeça Uma angústia As coisas já eram tristes E ficaram piores A vida já não tinha sentido E agora que não tinha mais sentido Ainda um sentimento De culpa desgraçado E aí ele disse Ontem eu decidi vir Aqui para visitar meus pais Então eu passei a noite Viajando E eu cheguei aqui Então eu disse Eu vou na igreja Eu chego na igreja E o senhor está pregando Sobre o pé da água Tudo que eu mais necessito Eu perdão Mas eu não creio Que Deus possa Me perdoar Eu falei para ele Que quando Jesus morreu Ao seu lado Haviam dois Ladrões Existe um que nós chamamos De bom ladrão Você já viu Algum bom ladrão Para ele Mas existe um Que nós chamamos De bom ladrão Por quê? Porque lá na cruz Esse homem Ele olha para Cristo E ele reconhece É Cristo Como seu Salvador E eu vejo na cruz Um Cristo Quase em desespero Para salvar o pecador E quando o pecador Apresenta a primeira possibilidade Ele acarre esse pecador Ele veio para salvar pecadores E lá na cruz O ladrão Ele olha Ele diz É possível O Senhor se lembrar de mim Quando entrar no teu reino Ele não fez uma lista Dos seus pecados Ele nem falou em pecado Mas em sua declaração Está implícito o reconhecimento De que Cristo é o Salvador De que ele é um pecador Que precisa de perdão Que precisa de salvação E quando ele diz É possível Se lembrar de mim Quando o Senhor Estiver no teu reino Cristo Diz assim Verdade Te digo agora Você vai estar comigo No paraíso Eu vejo um Cristo Quase desesperado E quando o pecador Apresenta a primeira possibilidade Ele acarrece O pecador Diz Eu te digo agora Você vai estar comigo No paraíso Amém Eu falei Que os que morriam na cruz Eram os piores homens Com certeza Aquele homem matou Aquele homem Ele roubou Ele estuprou pessoas Ele fez coisas terríveis Mas Jesus Perdura aquele homem E eu disse Que o Cristo Que perdoou aquele homem E foi o Cristo Que também me perdoou Eu disse para ele Que Deus tem prazer em perdoar Então ele disse Então eu quero conhecer Esse Deus Nós começamos a estudar a Bíblia Eu quero conhecer Esse Deus Porque eu estive na igreja E nunca o conheci Eu quero conhecer O seu perdão Queridos irmãos Já batizei muitas pessoas Mas nunca vou esquecer O dia que eu batizei aquele homem Nunca vou esquecer Porque irmãos Quando eu terminei de batizar Aquele camarada Olhou para mim E por um impulso Ele me abraçou Com a força tão grande Que eu olhei E disse Irmão Eu sou casado Ele me abraçou Irmão Eu nunca vou esquecer Aquele batido Já batizei muitas pessoas Na minha vida E ele chorava E ele dizia Eu sinto a alegria E o gozo do perdão Amém Sabe irmãos Quando Jesus disse Todo o pecado De las gêmeas Serão perdoados aos outros A primeira preocupação Dele é dizer assim Deus tem prazer em perdoar Não importa o que você fez No passado Você matou alguém Você roubou Você adulterou Deus te perdoa Amém? Deus te perdoa Mas ele diz Que existe um pecado Que Deus não perdoa E nessa noite Eu queria De maneira breve Analisar um pouco Com vocês O que significa isso Qual o pecado Que Deus Não perdoa Esse pecado É o pecado Contra o Espírito Santo E eu quero Começar a minha explicação Fazendo uma pergunta aqui Quantos de vocês pecam? Quantos pecam? Levanta a mão Alguns pecam Alguns levantaram a mão Assim tão rapidamente Parece que com tanta satisfação Alguns levantaram assim Bem alto Vamos ler um texto agora Vamos ler 1 João 3,8 Abra a Bíblia aí 1 João Capítulo 3 Versículo 8 Capítulo 3 Diz assim 1 João 3,8 Está no finalzinho da Bíblia Versículo de Apocalipse Está 1 João Diz assim Aquele que pratica o pecado É de quem? É do diabo Porque o diabo Vem pecando Desde o princípio Para isso O Filho de Deus Se manifestou Para desfazer Ou destruir As obras Do diabo Aqui diz que aquele que peca É filho do diabo Eu pergunto Quantos de vocês pecam? Alguns já não pecam mais Santos pecadores Tão rápido O processo de santidade É que é rápido A primeira vez Quando eu perguntei Quantos pecam Alguns levantaram Tão rapidamente Agora A maioria Já não quer mais levantar Já não pecam mais Interessante O que é que João Está querendo dizer aqui? João Ele não falava português Ele falava grego E ele escreve em grego Em grego Existe um verbo Que não existe Igual em português Quando ele fala Aquele que pratica o pecado O praticar Está no presente Lemitivo É uma atividade contínua Ele está falando o seguinte Aquele que vive Pecando O que ele quer dizer é isso Aquele que peca Habitualmente A ideia Aquele que vive Pecando É filho do diabo Eu peco Mas Filho do pecado Na língua do filho de Deus O pecado não é um hábito O pecado é um acidente Quando o pecado Se torna um hábito Na vida de um ser humano Ele sai da condição De filho de Deus Para filho de quem? Para filho do diabo Não sou eu Quem está declarando isso Através do Espírito Santo Nós temos poder Para vencer qualquer pecado Amém Através do Espírito Santo Temos poder Para vencer qualquer pecado Amém Isso não alegra teu coração Você quer isso? Amém Jesus disse Recebereis poder O diabo Ele é um especialista Em tentação Mas tentação Não é pecado Eu falei isso No fundo A tarde O diabo Ele pode colocar Imagina que esse microfone Aqui é um copo de cerveja Ele pode colocar Um copo de cerveja Na minha frente Pode ou não pode? Ele pode pegar Um copo de cerveja E colocar na minha frente Mas não pode pegar Na minha mão Não pode? O pecado É uma escolha humana Através do Espírito Santo Nós temos poder Para vencer qualquer pecado Ele foi enviado à terra Para nos dar poder A minha escritora predileta Se chama Ele vai dizer assim O Espírito Santo O Senhor dá poder E capacita o homem Para vencer O goleiro de Satanás Deve ser subjugado Mediante o poder Do Espírito Santo Amém? Amém É espanhol também? A parte final, né? Está difícil Precisa ter tempo Para traduzir O poder Do Diabo Será subjugado O poder do pecado É vencido Através da terceira Pessoa da Trindade O Espírito Santo É Deus E só Ele Está qualificado Para me dar condições De vencer a Satanás Amém? Existe poder A sua disposição Ele foi enviado A essa terra O rio Para me dar vitória E para me dar vitória Sobre o pecado O mar morto Ele não pode Sanar-se a si mesmo O mar morto Não pode curar-se a si mesmo Nós somos totalmente Dependentes Do Espírito de Deus Sem Ele Não existe vida espiritual Com Ele A vitória É possível Eu peco Mas não vivo Pecando O pecado É uma vida Do Filho de Deus Não é um hábito É um acidente E quando se torna Um hábito Quando um homem Uma mulher Sabe qual é a vontade De Deus Para a vida dela O Deus Sabe Conhece Mas continua pecando Continua pecando Ele está rejeitando A graça Ele está rejeitando A obra do Espírito Santo Ele está Tornando-se Inimigo Da influência Poderosa Ele está fugindo Do rio Permanecer No pecado O permanecer No pecado É uma escolha Humana É uma escolha Humana Então O que significa Pecar Contra O Espírito Santo Seria mais ou menos Assim Eu por exemplo Eu tenho as mãos bem finas Eu não tenho o costume Trabalhar com as mãos Eu acho que eu tenho Uns calos aqui Na cabeça No cérebro Mas na mão não E aí um dia eu decido Capinar o quintal Da minha casa O mato cresceu lá E eu vou capinar Aí eu pego o inchado Começo a capinar No final do dia Minhas mãos vão estar bem vermelhas Mas eu continuo capinando Aí vão nascer o que? Umas bolinhas Mas eu continuo capinando Eu estou determinado Essas bolhas O que vai acontecer? Elas vão estourar Isso vai doer Mas eu continuo Estou determinado Vai chegar um momento Que vai acontecer o que? Calo Vai nascer calo Então Vai chegar um momento Que de repente Ali o piso O mato Continua sendo igual A inchado É a mesma Mas minha mão não Vai gerar uma situação De insensibilidade Vão ficá-los Mais ou menos O que acontece Com um ser humano Que tem o conhecimento Da vontade de Deus Para a vida dele Ele sabe O que Deus espera dele Ele sabe O que Deus tem para ele O que Deus pede Para a vida dele Mas ele continua pecando Aí o Espírito Santo Vai lá na mente dele Toca no coração Aí o coração sangra Ele realmente fica inquieto Não tem paz Mas continua pecando Aí vão nascer no coração Aquelas bolinhas As bolhas vão estourar Ele vai dormir Não tem paz Não consegue conciliar o sono Um vazio na alma Nada satisfaz de fato E depois do pecado O vazio só aumenta A vida perde o propósito Mas ele continua pecando Ele continua E o Espírito Santo vai lá E toca E fala E aí o que vai acontecer Se ele permanece no pecado Então no coração dele Vai nascer calmo O coração dele Vai entrar numa situação De insensibilidade Uma insensibilidade tal Tamanha Que vai chegar um momento Que todo mundo está errado E ele está certo Vai chegar um momento Que ele não mais Tem a capacidade De reconhecer seu erro O pecado é uma desgraça Ele gera uma insensibilidade Por isso que na Bíblia Ele é comparado com a lepra Uma pessoa leprosa Se a minha mão tem lepra Você pode enfiar uma faca aqui Que eu não sinto nada A lepra gera insensibilidade A morte dos tecidos E o pecado Ele faz isso Uma pessoa que segue pecando Pecando, pecando, pecando Pecando Então a consciência Nasce calo E chega um momento Que ele não é capaz De se arrepender Ele não é capaz De pedir perdão Isso é uma consequência Natural do pecado Do permanecer no pecado E aí aquele pecador Que permanece no pecado Que continua pecando Continua pecando Chega um momento Que ele não é mais capaz De se arrepender De pedir perdão Então como ele não serve Ele não pede perdão Deus não pode Olha o que a Bíblia diz O que encobre as suas transgressões Não espera Mas os que as confesse E deixa Alcançará Esse texto foi traduzido Aí está traduzido direitinho Mas em espanhol Na minha Bíblia A ideia do texto é assim A ideia é assim Todo o que encobre As suas transgressões Todo A ideia é todo Todo o que encobre As suas transgressões Nunca prosperará Mas todo o que confessa E deixa Alcançará Misericórdia Amém? Amém Todo o pecador Que confessar E pedir perdão Ele será Perdoado Não importa o que ele tenha feito Não importa o passado dele Não importa o que a graça Alcançou Se foi lá na prisão Depois de ter matado Nio Não importa Aquele que confessa Ele pede perdão Alcançará misericórdia Mas sabe o que acontece Com aquele Que comete pecado E perdoado Por seguir pecando Por seguir pecando Por seguir pecando Chega um momento Que ele já não é mais capaz De reconhecer o pecado Ele não é capaz Mais de se humilhar Diante de Deus Ele não é capaz De confessar Ele não é capaz De pedir perdão Então Deus De ter casado Aqui na igreja Ele se aproximou De mim E esse homem Conquistou Meu coração Eu comecei Um relacionamento Com ele Esse homem Está traindo A sua mulher Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma vida Íntima com esse homem Durante essa semana Esse homem Se senta ao meu lado Ele está escutando Seus sermões Mas sabe o que acontece Quando o tempinho O culto Ele zomba Do Senhor Ele usa Suas palavras Para poder Tirar momentos E lhe convencer Ao pecado Ele me convidou Para pecar com ele Pastor Como explicar isso? Eu e ele Estamos aí sentados Contando o mesmo sermão O seu sermão Entra no meu coração Dói Eu chego em casa Choro Reconheço Que estou em pecado Estou presa Não estou conseguindo sair Mas ele Ele zomba do Senhor A palavra entra aqui E sai do outro lado Incrível, não? Duas pessoas Contando o mesmo sermão Do mesmo lugar Da igreja Só que um Se quebranta Um é capaz De reconhecer É capaz De buscar perdão O perdão É a restauração De Deus E outro Não está nem aí Zomba Da palavra Que está sendo anunciada Que daí Com condição É quando o ser humano Já não pode Mais escutar A voz No Espírito Santo De Deus Quando chega É tão longe Que não é capaz Vai de reconhecer Os seus erros De confessar Seus pecados E pedir perdão Deus ama você Amém? Amém Ele enviou O rio do céu Ele enviou O rio Para chegar No mar morto Do teu coração E no mar morto Do meu coração Ontem eu disse Eu tenho uma filha De 15 anos A minha filha Não é perfeita Mas é a coisa Mais linda Que ele tem Nessa terra Você não é perfeita Você não é perfeito Mas você é a coisa Mais linda Que Deus tem Nessa terra Você é filho De Deus O rio Quer alcançar Você Existe uma guerra Espiritual Existe uma guerra Real Existe um inimigo Que quer comprometer O sonho de Deus Para a sua vida E esse inimigo É satanás Mas ele não pode Fazê-lo A não ser Que você Quer vida Se você decide Abrir o seu coração Ao Espírito de Deus Se você decide Ser governado Por Ele Não importa Onde você esteve Ou em que pecados Você adou Deus te perdoa Deus te restaura E Deus te salva Mas você tem Que voltar Para Ele Eu era pastor De muitas igrejas Lá no Ceará E havia algumas igrejas Que eu demorava Às vezes Dois meses Para estar Eu não podia estar Todo salvo Porque eram muitas igrejas Mas eu tinha uma igreja Que era uma igreja especial Essa igreja Eu não me preocupava Com ela Sabe por quê? Porque eu tinha um líder Era um homem Muito carismático Esse homem Era muito habilidoso Era uma pessoa simples Mas ele tinha um carisma E essa igreja Estava sempre cheia Ele dava estudos bíblicos A muitas pessoas Ele era um grande líder Então com aquela igreja Eu não me preocupava muito Eu não precisava Estar sempre ali Como em outras igrejas Onde a necessidade De liderança Era muito grande Mas um dia Eu fui pregar Naquela igreja E olhei para aquele homem E eu não vi brilho Nos seus olhos Eu senti Que ele estava diferente Quando terminou o sermão Eu pensei Eu tenho que conversar com ele Mas alguém se aproximou E começou a falar comigo Eu não pude ir E quando eu terminei De conversar com aquela pessoa Eu procurei E ele já não estava mais Passaram-se alguns dias A esposa me chamou E disse Pastor Meu esposo Ele estava com outra mulher Ele falou coisas terríveis para mim Coisas muito desagradáveis Mas ele me humilhou Ele disse Não me procure Me deixe em paz Eu vou viver a minha vida Eu quero ser feliz Eu quero que a igreja Me persiga Nem me busque É uma decisão minha E ele saiu de casa Então eu decidi Ligar para aquele homem Eu tinha que falar com ele Só que eu ligava E ele não atendia E eu comecei a procurá-lo Mas eu não consegui encontrá-lo Eu percebi Que ele estava fugindo de mim Então eu orei a Deus E dizia Oh Deus me ajuda a encontrá-lo Eu preciso falar com ele Ele está nas carras do diabo Mas eu sei que o Senhor Não desistiu dele Ele é pedra preciosa Na tua mão E eu orei Senhor Deus Eu sei que o diabo Vai fazer de tudo Para que eu não encontre Mas eu preciso encontrá-lo Eu preciso dizer Que Deus o ama Que Deus não desistiu dele E que o caminho de volta É possível Que estávamos ali Para ajudar E um dia eu consegui Falar com ele E ele disse O que você quer pastor Eu quero conversar com você Mas o que você quer falar comigo Eu já fiz a minha escolha Eu não sou teu inimigo Sou teu amigo Eu acho que pelo menos Uma última vez Você deve a mim Uma conversa Pela última vez Nós fomos amigos E eu continuo Como teu amigo Então me dá dez minutos Eu quero ver você E olhar nos teus olhos Eu quero falar contigo Pessoalmente Então ele disse também Quinta-feira Às nove horas da manhã Lá na minha casa A minha esposa Sai sete horas para o trabalho Leva as crianças na escola E tem um tapete Em frente à porta Pede para ela colocar A chave ali E aí nos encontramos E naquele dia Às nove horas Eu estava ali Mas ele não chegava Passaram dez minutos Vinte minutos Trinta minutos Ele não chegava E no meu coração Veio uma preocupação Uma angústia Eu entendi O diabo não vai deixar Que ele chegue aqui Então eu orei Senhor traz esse homem aqui Pelo teu poder Pelo poder do Espírito Santo Eu tenho que falar com ele Traz ele aqui E alguns minutos Depois aquele homem Apareceu Mas o seu rosto Estava transtornado Eu nunca tinha visto Aquele amigo Com aquela cara Parecia que havia envelhecido Como vinte anos Ele disse Foi difícil pastor Mas eu estou aqui Ele disse Eu quero Antes de conversar com você Eu quero fazer uma oração E aí eu peguei a chave Nós abrimos a porta Eu entrei na casa dele E ali com ele Eu comecei uma oração E quando eu comecei a orar Irmãos Eu ouvi um barulho Um barulho muito forte E estranho O barulho foi tão forte Que eu me assustei E eu abri meus olhos E eu vi aquele homem Caindo no chão Ele foi possuído Pelo diabo Ele começou a rasgar A roupa dele Ele começou a se assustar As unhar E a se ferir Irmãos Eu estava começando Um mistério Eu tive medo